Quem Por Amor O Céu foi Maria Magdalena Desse Amor que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder tornar santa Quem Por Amor se perdeu Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Por isso quem sabe amar Não chore, não tenha pena A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu A Virgem Nossa Senhora Com a do amor colheceu Fez-te a maior pecadora Uma das santas do céu E de tanta que pecou Da maior à mais pequena E de tanta que pecou Da maior à mais pequena Foi aquela que mais amou Foi Maria Magdalena Aquela que mais amou Foi Maria Magdalena A Virgem Nossa Senhora É uma das santas do céu É uma das santas do céu Sou do fardo, como o sangue, vivo um poema cantado, de um fardo que eu inventei a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar, e as almas sabem escutar-me. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fardo, nem fadistas como eu sou. Esta voz, tão dolorida, é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura, isso dizem, mas bendita esta loucura, de cantar e de sofrer. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fardo, nem fadistas como eu sou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fardo, nem fadistas como eu sou. Se alguma vez perguntas o porquê, não sei saber dizer a razão, eu não sei. Por isso e mais, perdóname. Não há uma palavra mais, não mais beijos ao alma, não há uma só cariça. Isso se acaba aqui, não há maneira nem forma de dizer que sim. Se alguma vez creíste que por ti, não há uma palavra mais, não há mais beijos ao alma, nem uma só cariça. Isso se acaba aqui, não há maneira nem forma de dizer que sim. Se alguma vez creíste que por ti, ou por tu amor, deốcume a fazer para lawyers, E para sua culpa me marché. Se alguma vez me fiquei son benefits, peíste pouco a pouco em mim. Fui, fui, eu o sei, por isso é mais, perdoe-me. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Amém. Amém. Son clarines de la aurora que a la gente encalabina las campanitas tesoro de esta tierra de las minas, torero. Ay, delinares los toreros, si lloran lágrimas amares, ya se apagaron los soles y la muerte por linares. Ancendiendo sus faroles. Amém. Amém. Son clarines de las campanas de linares, repicando los seis días bajo el cielo de alamare. Ay, torito nervioso que está junto a mí en vista que quiere probar su valencia,